Fala pessoal, tudo bom? Rafael Sili por aqui pra falar do retorno do meia Daniel. Foi conhecido em 2019 pelo Fluminense como Danielzinho. Ele tá de volta, na verdade muito perto de voltar. No último confronto entre Fluminense e Bahia, as agremiações meio que começaram as conversas para o retorno do jogador. Havia ali o aval já do Fernando Diniz e do Fred, com a missão de convencer Mário Bitecu, presidente do Fluminense, de que seria um ótimo reforço, um bom reforço, para o restante da temporada. Ele vai assinar por mais dois anos, um salário aproximadamente de R$ 250 mil. E já havia um acordo do Bahia em que se algum clube grande que estivesse disputando a Libertadores, um acordo de cavaleiros que seria liberado de graça e é o que vai acontecer. Mais detalhes e informações, além do Johnny Gonçalves também que tá voltando, netflu.com.br ou baixe o nosso app lá na App Store e na Google Play pra ficar super informado. Saudações, tricolores!